E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre a atual conjuntura política do país. Eu converso com o cientista político Bolívar Lamaniê, que é diretor da Algúria em consultoria. Boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer participar do seu programa, um prazer falar com os espectadores da Gazeta. E vamos falar então do ambiente político. Nós temos ainda um clima meio eleitoral, que é sustentado pelo presidente. Eu acho que é uma situação meio inédita, em que se tem trocas de comando, articulação de governo, movimentação nos vários órgãos. Muito calcada essa mudança toda em ideologia. E as próprias falas. O senhor acha que isso persiste? Como é que se lida com essa nova situação? É uma mudança que vem para ficar na política brasileira? Não, eu acho que não. Se Deus quiser, não. Eu acho que o que nós temos é uma situação muito confusa. O presidente Bolsonaro, com todo o respeito que ele devemos, ele, na verdade, não assumiu a presidência ainda. Ele ainda está em campanha. E ele é uma pessoa um pouco impetuosa, voluntarista. Ele bate boca com jornalistas. Em vários aspectos, ele está fazendo o contrário do que ele disse na campanha. Então, eu acho que ele erra em alguns pontos cruciais. O primeiro é que o Brasil vinha de uma situação bastante polarizada, com muita hostilidade. O papel do presidente da República, a partir do momento em que ele toma posse, é pacificar o país. Não é continuar a fomentar dificuldades, que infelizmente ele faz todo dia. Mas o núcleo do eleitorado dele gosta desse tipo de ação, não é? Não todos que votaram, porque ele ganhou pela maioria. Mas o núcleo do eleitorado está muito firme, quando a gente vê, por exemplo, em redes sociais e nas pesquisas. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, mas uma vez eleito e impulsado, ele é o presidente de todos os brasileiros, não do seu eleitorado. E isso, ele parece que não tem entendido ainda. É essencial que ele governe para todo o Brasil, não para aquele núcleo do seu eleitorado. Depois, as decisões que ele toma, veja, eu esperava que ele fosse ajudar no combate à corrupção e à criminalidade. Ele atraiu o juiz Moro para o ministério com esta promessa. Mas a sensação que eu tenho é que está fazendo o oposto, parece que está blindando gente aí. Passou essa semana no Congresso uma lei feita, digamos, na toca de caixa, que talvez até deva ser chamada Lei Queiroz, parece que tinha um endereço certo. De abuso de autoridade. Naquela lei. Isso me entristece, eu acho que isso é contra o que todos nós esperávamos. Se pega, por exemplo, uma área que todos nós sabemos que é decisiva para o futuro do Brasil, que é a educação. Eu, sinceramente, até hoje eu não sei qual é a política de educação. O ministro dizem que é um técnico muito competente e eu aguardo ansiosamente ele anunciar o pensamento dele sobre educação. Até agora eu não consegui entender. Por último e não menos importante, a política de alinhamento automático com os Estados Unidos é um equívoco terrível. Terrível. Um país que se alinha automaticamente a outro abdica de ter sua própria política internacional. O Brasil sempre foi, sempre quis ser um protagonista global, mantendo relações com o mundo inteiro, sem alinhamentos automáticos. Nós temos potencial para isso. Esse sempre foi o nosso papel. De repente, o presidente, ele mesmo parece pensar assim e põe no Ministério do Exterior um representante fanático dessa tese. Um fanático da ideia do alinhamento automático com os Estados Unidos. E alinhamento que pode aumentar caso o filho dele vá para a embaixada nos Estados Unidos. Aí eu ia tocar nesse ponto. Quer dizer, esse caso me parece reviver o que antigamente no Brasil se chamava de filhotismo. O pessoal, se você falasse nepotismo, o pessoal não entendia. Então dizia esse filhotismo. Isso é um caso de filhotismo. É uma coisa inadequada. É um desapreço ao Itamaraty, que é uma das nossas melhores instituições. A gente sempre foi, muito respeitada, embaixadora de carreira, muito experiente, fazem muitos estudos. De repente, você põe uma pessoa porque é parente, porque você intuitivamente imagina que ele tem a competência. Eu acho que esse não deve ser o processo de escolha. Então, aí eu acho que está tudo errado. E a coisa toda começa com o presidente. Mas a agenda econômica tem avançado. No caso de nós termos uma melhora do cenário econômico, o que não aconteceu ainda, nós temos uma economia muito fraca ainda, mas com sinalizações um pouco melhores. Acontecendo isso, o presidente tem condição dele garantir um suporte eleitoral mais forte? Porque ele já se lançou para a reeleição. Sim, teoricamente sim. Eu acho que o ministro Paulo Guedes está na direção certa, está fazendo o que precisa ser feito. Está fazendo na medida do possível. Porque há uma reforma muito difícil, interesses muito fortes se contrapõem a ela. Veja, a reforma, uma vez passada, vai, evidentemente, melhorar as expectativas dentro e fora do Brasil. Agora, não vai remover as distorções e as injustiças tremendas que há no nosso sistema previdenciário. A começar por essa diferença escandalosa entre o setor público e o setor privado. Nem vai se tocar. Agora, veja bem. Se a economia crescer, como se suscita a hipótese, sem dúvida, o ambiente melhora. Ela não vai crescer nos próximos dois anos. É, não vai acelerar muito. Não, não vai. Este ano, a previsão é que nós cresçamos menos de 1%. É, isso já está perdido em termos de crescimento e retomado. E o ano que vem, as previsões são que cresçamos 2,2%. Bom, veja bem, crescer 2,2% para o Brasil, com 206 milhões de habitantes, com a distribuição de renda muito ruim. E desemprego também. A renda por habitante crescer 2 e pouco por cento por ano, significa que nós levamos 35 anos para dobrar a nossa renda e a chegar a um nível ainda medíocre, que seria 22 mil dólares por ano. Então, eu acho que no momento, nós temos que sentir um certo alívio, porque pelo menos a direção da política é correta. Mas é só isso que nós podemos... A política econômica. Agora, falando em política, a gente vê a oposição de modo geral, aliás, os partidos brasileiros desarticulados. A oposição perdeu aí o rumo, a forma como age, não consegue se encontrar, não consegue direcionar pautas. A gente tem o Congresso um pouco mais fortalecido pela presidência da Câmara e do Senado, que assumiram uma agenda, tem um certo protagonismo, mas não como unidade partidária. Veja, o Congresso estar tendo um desempenho acima do esperado, vamos dar a César o que ele cessa, é quase que o dedo de Deus. Porque você ter partido... Se você tem 28 partidos num Congresso e ter nenhum, é a mesma coisa. O maior deles tem 15% das cadeiras. Então, é fácil imaginar que é uma situação de desarticulação. Então, o fato de ter... De os parlamentares terem tomado consciência da gravidade da situação do Brasil e colaborado, a Câmara, principalmente, na passagem da reforma da Previdência, eu acho que nós devemos aí... Precisamos ser justos. Esse lado foi bem, está acima do esperado. Que continue assim. Agora, do ponto de vista, digamos, da estrutura política, da estrutura partidária, nós estamos onde sempre estivemos, ou seja, com uma estrutura disfuncional, irracional, fragmentada, que não permite a formação de novas lideranças, porque todos os partidos, sem nenhuma exceção, nós sabemos que são oligárquicos. É isso, os partidos estão bem mais enfraquecidos, né? Muito enfraquecidos. Veja bem, nós passamos uma medida para coibir a proliferação de partidos, que foi a proibição de coligação nas eleições proporcionais. Com esta mão, nós fizemos uma coisa certa. Mas, com esta mão, nós criamos o fundo partidário, entende? Que vai aumentar. Que vai aumentar. Você criar o fundo partidário, é como você pegar uma peça, assim, de 10 quilos de filé mignon e jogar num rio cheio de piranhas, entende? Você acelera a proliferação em vez de contê-la. É, não tem um direcionamento correto do dinheiro também, que é aplicado nisso daí. Quer dizer, nós não procuramos um modelo, não chegamos a um consenso sobre um modelo mais racional de financiamento de campanhas. Você financiar com dinheiro exclusivamente público, através do tal fundo partidário, é lógico que todo trimestre vai haver um cavaleiro, ah, vou fundar o partido. E eleições municipais podem ser um teste para a gente verificar qual é a real condição do país ou é um cenário diferente? Até agora, me parece que vai ser uma eleição de pouca relevância, porque não vai haver dinheiro para ninguém prometer seriamente obras em qualquer cidade. Não há uma cidade, que eu saiba, talvez Niterói, que esteja fazendo um bom trabalho. E não é culpa dos prefeitos, que eles, de fato, não têm recurso, não têm bases sólidas na estrutura partidária, na Câmara de Vereadores. Quer dizer, resumindo, Denise, o momento do Brasil é triste. E ele é triste principalmente porque nós não estamos compreendendo a gravidade a que chegamos. Perfeito. Conversei com o cientista político Bolívar Larmonier. Muito obrigada pela sua participação. Um prazer, como sempre. No nosso jornal. Laerte, Luciana.